A ideia do quebra-cabeça surgiu da coordenadora da biblioteca, que é a bibliotecária Shirley, e ela havia comprado há muitos anos esse quebra-cabeça por meio de uma aluna que estava nos Estados Unidos, porque esse quebra-cabeça não tem aqui no Brasil, tem 8 mil peças. O tema escolhido para o quebra-cabeça foi uma obra do pintor Rafael Sanzi, que foi construída entre 1509 a 1511, foi uma encomenda do Vaticano, que se chama Escola de Atenas. Essa pintura é importante porque ela retrata importantes nomes da ciência, como Aristóteles, Platão, entre outros. Acho importante que essa é a iniciativa de coletivo porque faz com que as pessoas participem, porque se só a equipe aqui da biblioteca montasse o quebra-cabeça e colocasse ele para, expusesse ele aqui na biblioteca, isso seria só mais uma coisa que não seria, às vezes, nem muito notada. E quando as pessoas participam da construção, elas se engajam tanto na construção do quebra-cabeça, mas também na biblioteca e no espaço. E isso faz com que elas tenham muita relação com o espaço, uma relação mais de convívio, de interação e menos simplesmente de utilizar a ação. O objetivo da montagem do quebra-cabeça é incentivar o trabalho coletivo, o trabalho em equipe e também demonstrar que cada pessoa, cada contribuição é muito importante, cada pecinha é um trabalho de formiguinha, mas que no final vai conseguir chegar ao objetivo. Essa ideia de criar coletivamente é integrar vários cursos, integrar várias pessoas que frequentam a biblioteca, fazer com que a comunidade venha, com que a comunidade participe, porque não só o quebra-cabeça também, mas a biblioteca é essa ideia, de construir coletivamente o departamento, toda a UFMG é essa ideia de construir coletivamente o que a gente quer. Quando terminar a montagem do quebra-cabeça, nós vamos fazer um quadro decorativo que vai compor os outros quadros que pertencem à biblioteca. A gente já possui um de quebra-cabeça, que era da Chile, ela que montou, e trouxe para a biblioteca para decoração. E do lado desse quadro que a gente vai montar quando finalizar, vamos colocar a assinatura de todo mundo que participou da montagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto